Olá pessoal, eu sou André Moraes e hoje estou aqui com a Maitê. Muito boa tarde, Maitê. Oi André, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Hoje a gente vai falar sobre o COI, que é uma inovação que a XP está trazendo para o mercado. Mas antes de chegar no COI, eu fico me lembrando quando eu comecei. Quando eu comecei a gente só podia comprar, nem vender a gente podia. E aí com o passar do tempo a gente pôde vender também. Foi bom, veio a crise de 2008 e foi a única forma de ganhar dinheiro naquele ano. E depois você passou a poder operar mercado BMF, depois que eu vim para a XP, conheci os produtos estruturados. E a gente oferta para os clientes alguns fundos com o passar do tempo. Mas agora a gente está fazendo, mudando de novo o rumo do mercado de ações brasileiro com esse COI. Eu acho que vai abrir possibilidades de você apostar tanto em mercado nacional quanto em mercado internacional. apostar na alta, na queda, na naturalização, protegendo o capital. Que é algo que a gente não conseguia imaginar que seria possível aqui no Brasil há dois, três anos atrás. Então eu queria que você falasse um pouco hoje sobre o COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas. Pois é, gente. O Certificado de Operações Estruturadas é um produto que ele é muito popular na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. São as famosas notas estruturadas. E o que acontece? Ele é um produto que ele permite ao investidor apostar em cenários. Então são pacotes, né? É um pacotinho que é formado por um derivativo e um título de renda fixa que é emitido, né? Por um banco, né? E esse banco pode ser um banco brasileiro ou um banco estrangeiro que tem a presença aqui no Brasil. E ele dá acesso ao investidor a diferentes cenários. Então não é só participar na alta ou na queda de um preço de um ativo, né? Ele pode participar também, ele pode ganhar caso o ativo fique de lado, ele fique dentro de um intervalo de preço. Ou ele tem diferentes cenários de ganho. Ele pode ganhar se o ativo estiver subindo, se o ativo estiver caindo. Ele pode ganhar uma taxa fixa caso aconteça algum cenário com o ativo. Então aqui a beleza do COI, do Certificado de Operações Estruturadas, é justamente essa. É a flexibilidade. A gente está aqui com uma apresentação, né, André? E eu queria passar um pouco das principais características para vocês, para vocês entenderem como é que surgiu o COI e por que ele é tão famoso no mundo todo e recentemente agora ele chegou no Brasil e na XP. Então a XP vai estar oferecendo muito em breve o COI para o investidor, pessoa física, dando acesso tanto a mercados nacionais como a mercados internacionais, porém em reais, sem ter que mandar o dinheiro lá para fora. Então acho que isso também é uma grande vantagem. Sem correr o risco de variação cambial. Sem correr o risco de variação cambial. E também o que é muito legal é que você pode escolher diversos ativos. Podem ser índices, ações, ações do mundo inteiro, uma cesta de ações se você quiser, moedas ou uma cesta de moedas. Então assim, a possibilidade de montar COIs é infinita. Você pode criar o COI do jeito que você quiser, obviamente dadas as condições de mercado, né? Então vamos passar aí para a apresentação e a gente entra um pouquinho mais nos detalhes. Então acho que, né, André, todo mundo quer saber um pouco o que é o COI, né? Então como a gente já comentou, é um produto muito inovador, muito flexível e que ele dá a possibilidade de investir em diferentes classes de ativos, como câmbio, inflação, ações, ativos internacionais, né? E ele junta um elemento de renda fixa e um elemento de renda variável. Então, quais são as principais características do COI, né? Então, desde o início você já sabe qual é o vencimento do COI. Então ele tem prazo para começar e prazo para terminar. Tem um valor mínimo de aporte, que isso vai ser definido a cada emissão. Então vai ter um valor mínimo, como você quando aplica em fundos ou em uma debêntra ou em qualquer outro ativo, né, você tem um valor mínimo de aporte. E os retornos são atrelados sempre, né, a um ativo que pode ser, né, como eu disse, tanto local como internacional. E desde o começo, gente, a beleza do COI é essa. Você já sabe os cenários que você pode ter no vencimento, né? Então, dependendo do que acontecer com o ativo no vencimento, você já sabe se você vai ter um ganho ou uma perda e muitas vezes, né, essa perda pode inclusive ser totalmente limitada ou você não perder nada. E outra coisa é que ele atende diferentes perfis de investidor. Pode ser um investidor mais agressivo, pode ser um investidor mais moderado, mas assim, dependendo da característica do produto, ele vai se adaptar ao perfil do investidor. E quando você fala flexível, eu acho que ele é flexível principalmente nisso. Exato. Porque, vamos lá para o cenário, eu acho que determinada ação vai subir muito. Vai ter gente que vai falar, olha, eu acho que vai subir muito, mas se não subir eu quero estar protegido. Você pode ter uma estrutura que ofereça isso. Exato. E você pode ter aquele cara que fala, eu acho que vai subir muito e eu quero fazer uma grande aposta nessa alta. Ou seja, é o mesmo movimento, os dois estão apostando em uma alta, mas um é moderado e você tem um produto para ele e o outro é agressivo e você tem um produto para ele. Exato. E você pode, por exemplo, a pessoa pode falar, eu gostaria de participar em uma alta dobrada nessa ação. Exato. Então, dá para a gente fazer, exatamente, mais agressivo. Então, você vai ter o seu principal menos protegido, mas você vai participar duas vezes da alta. Exatamente. Então, ele sendo flexível, inclusive, nisso é muito bom. E a gente pode montar de acordo também com a vontade do investidor. Claro que estabelecidos os mínimos requeridos para lançar o produto. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Aqui, gente, a gente explica como é que funciona o COE. Então, como eu tinha comentado, ele combina elementos de renda fixa com renda variável. O que a gente tem aqui? O COE, ele é um pacotinho, tá? Ele é um pacote que ele já está pronto e ele é formado por um título de crédito, tá? Emitido por um banco, né? A gente colocou aqui uma instituição emissora, mas geralmente é um banco, mais os derivativos. Isso tudo é colocado dentro do COE, formando um produto só. Então, o investidor, ele vai olhar, quando ele compra o COE, ele não vai ver o que tem lá dentro, tá? Ele vai comprar um ativo único que vai aparecer na conta dele como um ativo único, né? E ele vai saber já, desde o início, qual é o vencimento desse ativo único e o que que vai ser, quais serão os possíveis cenários no vencimento. Uma coisa importante, né? Que o André já até comentou, que vale ressaltar, tem dois tipos de modalidades de COE. Um é o valor nominal protegido, né? Ou seja, o investidor coloca 100 mil reais e, no pior dos casos, ele recebe os 100 mil reais dele de volta. Então, vamos supor, um COE que seja atrelado ao Ibovespa, né? Que ele ganha se o Ibovespa subir. Mas, no vencimento, se o Ibovespa cair, ele tem, ele recebe de volta 100% do principal dele. Ou seja, se o Ibovespa subir, ele participa da alta, se o Ibovespa cair, ele não participa da queda. Agora, tem o outro, que é o valor nominal em risco, em que existe a possibilidade de perda total do capital investido, né? Você não vai perder mais, não é um produto alavancado, você pode perder tudo o que você investiu. Então, você coloca 100 mil, né? E tem a possibilidade de perder tudo o que você investiu. É um COE mais arriscado nesse caso. Perfeito. Aí, isso é um pouco do que a gente falou, né? Depende do apetite ao risco do investidor. Mas você, para o investidor que não quer tomar muito risco, você tem até a possibilidade de falar, poxa, eu vou passar um ano comprado nesse COE e se der algum problema, eu não perco o capital principal. Eu posso até não ter ganho. Exatamente. Aliás, você tem até a possibilidade de ter algum... Algum ganho. Tem alguns instrumentos. Que dá inflação, por exemplo. Sim, que você pode ter um percentual do CDI garantido, ou você pode ter uma taxa fixa garantida, ou você pode ter a inflação garantida. Mas aí vai depender muito, né? Da estrutura do produto e no momento de mercado que dá para a gente montar, né? Passando, então, para o próximo slide, é importante a gente ressaltar, então, essa característica inovadora e flexível do COE. Então, quando a gente monta o COE, o que a gente olha? A gente vai olhar o underline, né? Que nada mais é que o ativo objeto. Então, como a gente comentou antes, o ativo objeto podem ser ações e índices, pode ser uma renda fixa, ou seja, pode fazer um COE atrelado à taxa de juros, pode ser um COE atrelado à moeda. Então, por exemplo, o investidor quer apostar na alta do dólar, mas ter o capital dele protegido. Pode ser uma aposta em commodities, então, se eu fazer um COE em soja, ou um COE em petróleo. Pode ser indexado à inflação e pode ser também indexado a crédito, né? Os objetivos do investidor. Então, também, a gente pode fazer um COE que pode ser capital protegido, pode ser um COE que vai maximizar o ganho do investidor, pode ser um COE de diversificação. Quando eu digo diversificação, o investidor, ele quer investir em mais de um tipo de ações. Então, ele fala assim, eu gostaria de investir, por exemplo, em ações de tecnologia de empresas americanas. Então, a gente vai lá e monta um COE, pega uma cesta de ações no setor de tecnologia de empresas americanas e monta um COE de capital protegido para o investidor. Ou ele fala, eu gostaria de investir em ações de países emergentes. Aí, a gente, na Europa, aí a gente vai lá, escolhe algumas ações em países emergentes e monta o COE. Ou, então, o investidor fala, eu gostaria de apostar numa alta do dólar contra uma cesta de moedas, contra as moedas do G10. Então, a gente vai lá e monta um COE que aposta nisso. Então, isso é a possibilidade de diversificação. O acesso a diferentes tipos de mercados, então, pode ser mercado internacional e também a possibilidade de hedge. Então, alguém que quer se redear contra a alta, por exemplo, do dólar, investe aí num COE que tenha que, se o dólar subir, você participa um para um da alta do dólar com o capital protegido. E, como a gente mesmo já comentou, as visões de mercado. Ou seja, você não necessariamente vai fazer um COE que esteja apostando só na alta de um ativo. Você pode fazer um COE que aposta no mercado lateral. Ou seja, você vai ganhar uma taxa fixa se o Ibovespa ficar dentro de um intervalo de preço no vencimento. Ou você vai apostar que vai subir a volatilidade do mercado ou que vai cair a volatilidade do mercado. Ou você vai apostar numa queda do preço do petróleo. Então, dá para a gente fazer diferentes cenários com diferentes ativos subjacentes. Isso é muito bom. Porque, mais uma vez, falando em flexibilidade, por exemplo, ano passado aqui o nosso Ibovespa ficou lateral de agosto até o final do ano. Pois é. Ganhou quem comprou? Não. Ganhou quem vendeu? Não. Ganhou quem apostou no mercado lateral. Pois é. A gente teve muita gente fazendo essas estruturas. Não em COE, por enquanto. A nossa mesa de produtos estruturados. Pois é. E muita gente ganhou apostando na lateralização do mercado. a gente pega ações do setor, por exemplo, de energia elétrica aqui no Brasil. Estou sendo bem barrista, né? Porque você pode apostar na manutenção da lateralização do mercado japonês, né? Sim. Porque isso te dá flexibilidade, né? Você tem ações, por exemplo, da Ambev, que são muito laterais também. Então, você tem essa oportunidade de apostar na alta, na queda e no mercado lateral. Sim. O que é muito bom. Você não fica preso a um tipo de cenário. Pois é. Tem um tipo de COE que a gente pode fazer que é assim. Ah, se o Ibovespa ficar dentro de um intervalo de preço no próximo um ano, você ganha uma taxa fixa. Então, assim, poxa, quem tivesse feito esse tipo de produto tinha ganhado, entendeu? E aí, a gente consegue, às vezes, dependendo do momento do mercado, falar, caso contrário, se ele ficar fora do intervalo, você vai ganhar a inflação. Então, quer dizer, você vai ganhar o seu principal de volta mais inflação. Ou seja, é um produto super legal, teria dado super certo o ano passado. Deu certo para muita gente que fez. Pois é, deu muito certo para muita gente que fez. E aí, acho que é muito importante a gente mostrar também, agora aqui na apresentação, voltando a ela, como é que funciona a emissão e a distribuição do COE. Então, o que acontece? O COE, ele não é emitido pela XP. A XP não é um banco. Então, o COE, ele vai ser emitido por um banco, tá? Então, assim, a gente vai escolher diferentes bancos para estarem emitindo os COEs. E aí, a XP vai distribuir esse COE ou diretamente para os clientes ou através dos assessores dela, né? Dos agentes autônomos ou através dos assessores da própria XP. E são vão ser COEs com diferentes payouts, né? Com diferentes cenários e de diferentes bancos. E os clientes finais vão, então, comprar esse COE. O que é a vantagem para o cliente final? A vantagem para o cliente final é que na XP ele vai poder comprar COEs de diferentes emissores. Do mesmo jeito que ele compra CDBs de diferentes emissores, ele vai poder comprar COEs de diferentes emissores. A única coisa que vale aqui ressaltar a diferença do COE e um CDB é que ele, embora o COE também seja emitido por um banco, aqui não tem a garantia do FGC. Mas uma coisa importante que a XP está fazendo é selecionando bancos para emitir os COEs que tenham um risco de crédito bastante baixo, que tenham um rating bastante bom para a gente estar aí distribuindo os COEs. Então, a gente vai ter uma plataforma de COEs emitidos por diferentes bancos com diferentes payouts. Então, ninguém vai precisar ficar muito concentrado em um COE de um único emissor. Legal, isso é muito bom. não ter a garantia do FGC, isso já existe para alguns investimentos no mercado de ações, a gente não tem isso. Quando você investe em Tesouro Direto, a garantia do Tesouro Nacional e não do FGC. Para debêntures também não tem. Então, isso já é conhecido. Continue gostando muito mais da flexibilidade. Pois é, a flexibilidade aqui mata tudo. Ainda mais que a gente vai estar selecionando bancos de primeira linha para estar emitindo o COE. E você não precisa colocar tudo num COE de um só banco. Você tem como no CDB e como em todo... Diversificar a carteira. Diversificar a carteira. Pois é. Vamos lá, então, para o próximo slide. Uma outra coisa legal do COE é que é tabela regressiva de renda fixa. Então, o imposto aqui, gente, é único. Apesar do COE ser um pacote formado por um título de crédito mais um derivativo, o investidor, no final, ele paga um imposto só e é igualzinho a tabela regressiva de renda fixa. Então, claro, para prazos mais curtos é 22,5% e para prazos mais longos acima de 720 dias é 15%, tá? O imposto de renda aí é uma das grandes vantagens do COE em relação a, por exemplo, ah, eu vou fazer isso, mas eu não preciso fazer pela XP. Eu vou simplesmente comprar o título de tesouro e... Sim, o derivativo. O derivativo. Aí o título de tesouro com certeza vai te dar lucro, você vai pagar imposto de renda, se o tipo de derivativo te der prejuízo, você não consegue descontar. Exato. Aqui nesse caso, não. Nesse caso, você consegue, porque é o resultado final da estrutura que vai te dizer quanto de imposto você tem que pagar, se tem que pagar imposto. É uma das grandes vantagens do COE e também em relação a fundos, né? Ou seja, o COE aqui, ele pode te dar acesso, por exemplo, a uma cesta de ações, mas aqui não tem come-cotas. O que é muito bom. Você paga um imposto, então, por exemplo, se você me falar, ah, o COE é principal protegido, né? Vamos supor que as ações, na cesta de ações que estão lá ligadas no COE, elas não tenham subido, elas tenham caído, sei lá, 30%. Você, no meio do caminho, mesmo se elas tiverem subido, você não vai pagar o come-cotas como acontece no fundo, né? Porque o fundo, se a cota estiver positiva no meio do caminho, você acaba pagando o come-cotas. Aqui não. Aqui você realmente vai olhar se o COE não teve uma rentabilidade positiva, você não vai pagar o imposto, ficou no zero a zero, você não pagou nada no meio do caminho. Então, é bem vantajoso essa questão do imposto. E você está comprando um pacote, você está comprando um pacote que é como se fosse um CDB de um banco, não é o CDB porque não tem garantia do FGC, mais um derivativo, só que você está pagando um imposto só, você não está pagando um imposto em diferentes produtos, né? E aqui, gente, uma coisa importante para falar do COE, é o documento de informações essenciais, a gente chama o DIE. O que é esse documento? Todo COE que a gente estiver emitindo, ele vai ter uma lâmina, tá? Com todas as características do COE, seja o vencimento, quem é o banco emissor, qual que é o fluxo de pagamento, quais são os riscos daquele produto. Então, é realmente uma lâmina do produto, né? Que vai estar lá para o investidor a qualquer momento, quando ele quiser lembrar de como funciona a estrutura, ele tem aquela lâmina. Quem vai disponibilizar a lâmina vai ser a XP, essa lâmina é produzida pelo banco emissor, mas a XP tem obrigação de disponibilizar essa lâmina para o investidor e o investidor vai ter que assinar um termo eletrônico dizendo que ele recebeu e leu o DIE. Além de tudo, tem um termo também de ciência de risco em que o investidor tem que dizer que ele conhece o COE, ele sabe o que quer, só ele assina uma vez esse termo de ciência de risco dizendo que ele entendeu o que é o COE e depois a cada emissão diferente ele vai receber a lâmina, que é o DIE, e vai dar uma ciência de que ele leu a lâmina e entendeu aquele COE específico. Perfeito, isso é semelhante ao que a gente tem já em fundos de investimentos. Sim, o termo de adesão. Exato. É exatamente isso. E esse acompanhamento também isso é importante, né? Porque você pinta alguma dúvida no meio do caminho, você tem lá o que ler. Você tem lá o documento, você vai sempre lembrar como é que funciona, né? É o documento que te explica com detalhes o funcionamento do seu COE. Legal. Então vamos lá para o próximo slide. Vamos ver agora então como é que o COE é elaborado. Então vamos supor, né? O investidor aplica 100 mil reais. Como é que o banco, né? Emissor vai estruturar esse COE. Ele vai pegar os 100 mil reais do investidor e vai fazer um COE na modalidade valor nominal protegido. Que protege 100% do capital aplicado, né? Sim, ou seja, que no pior dos casos o investidor vai receber de volta os 100 mil reais que ele investiu. Então o banco emissor, ele vai lá, ele aplica 90 mil reais em títulos públicos federais de modo que no vencimento ele sabe que esses 90 mil reais vão dar 100 mil reais para ele. Garantindo assim então o capital investido do cliente. Com os 10 mil reais restantes ele vai lá e vai comprar uma operação estruturada nesse exemplo aqui de viés de alta em um ativo, tá? Então o que que é essa operação estruturada? Nada mais é do que um pacote de derivativos que ele usou com o restante do dinheiro. E aí no vencimento o cliente sabe que ele vai receber o quê? Ele vai receber de volta no mínimo os 100 mil reais que ele investiu mais o rendimento da operação se positivo. como é que então funciona o payoff no vencimento? O que que é payoff aqui? O payoff é o gráfico de cenário no vencimento, né? Então o comprador da estrutura ele vai ganhar um para um no que subir o preço do ativo objeto até um determinado valor que é esse limite que a gente está vendo aqui no gráfico. Ou seja, se esse limite por exemplo for de 25% e o ativo tiver subido no vencimento 23% o cliente vai receber 23%. Só que se o ativo no vencimento tiver subido 30% o investidor vai receber só 25% que é o limite. E em troca é claro se o preço do ativo cair como a gente está vendo aqui no gráfico, né? Se estiver abaixo do preço inicial o investidor não perde nada. Ele vai receber no mínimo os 100 mil reais de volta que é a modalidade valor nominal protegido. Você troca uma possibilidade de ganho maior por ter um capital protegido. Exatamente. Então assim, né? Não dá para ter tudo na vida. Exatamente. Então aqui você ganha você está trocando mas você tem o seu capital totalmente protegido. E olhando aqui também algumas características do COE que são importantes a gente ressaltar a beleza aqui do produto. Número 1, gente é a possibilidade de customização. Ou seja além da gente ter os COEs que a gente vai estar mostrando para os clientes que vão ser emitidos pelos bancos é possível também a gente criar COEs customizados para os clientes. Então o cliente chega aqui e fala assim olha eu gostaria de investir em ações do Japão de empresas japonesas. aí ele vai lá ele escolhe as ações que ele quer investir e a gente monta aí um portfólio de ações no qual ele vai estar indexado a esse portfólio de ações e ele fala eu quero meu capital protegido. Aí a gente vai precificar e vai ver qual estrutura fica legal. Ou então ele fala eu quero investir numa cesta de moedas contra o dólar então eu quero investir eu quero apostar que o euro a moeda do Canadá e a moeda da Inglaterra elas vão se desvalorizar em relação ao dólar no próximo ano. Aí a gente monta então um COE com o principal protegido ligado à performance do dólar. Ou eu quero investir simplesmente na alta do dólar real que o real vai se desvalorizar. Dá para montar um COE assim. Eu quero investir nisso e ter o dinheiro de volta daqui a um ano e seis meses por exemplo. Exato. Você escolhe também o prazo. Exatamente. Você escolhe o prazo. Só que claro gente dá para fazer COEs customizados mas respeitando os mínimos requeridos pelos bancos. Então o banco vai dizer para a gente o banco emissor olha eu posso emitir um COE customizado para o seu cliente com um valor mínimo de tanto. Isso aí depois dependendo do banco que estiver emitindo ele vai pedir um valor diferente. mas é possível criar COEs customizados de acordo com o que o cliente desejar. E outra coisa também que tem uma vantagem aqui vai ter a possibilidade de saída antecipada. Então se o cliente vai ter claro obviamente o COE dependendo do COE vai ter um período de carência mas o investidor depois vai poder revender o COE para o banco emissor ele vai poder sair do COE só que uma coisa que é importante lembrar se o investidor sai no meio do caminho de um COE que é capital protegido não necessariamente ele vai ter o principal protegido o principal protegido no COE ele acontece mesmo só no vencimento no meio do caminho existe uma marcação a mercado e o cliente então pode receber menos do que ele investiu. mas mesmo assim é um investimento legal por causa da customização e a possibilidade também de sair no meio quando a gente entra num investimento que a gente sabe que vai vencer daqui a algum ano por exemplo a gente nunca quer sair no caminho isso é muito bom para você ter numa extrema necessidade você sabe tá tudo bem aqui eu vou sair vou ter um pênalti de 2% de 1% enfim mas pelo menos tem essa possibilidade isso é muito bom é igual a NTNB do tesouro direto você nunca sempre compra pensando no vencimento mas no eventualidade você pode ir lá tirar sabendo se tem uma emergência exato muito bom exatamente e aí gente o que a gente queria mostrar aqui para vocês nesse próximo slide um resumo comparativo entre o COE e investir diretamente via derivativos porque como a gente explicou aqui para vocês o COE é um título de renda fixa juntamente com os derivativos e aí vocês podem me perguntar mas qual a diferença então de fazer o derivativo e fazer o COE então a diferença básica a primeira diferença é que quando você faz o COE ele é um título de crédito emitido por um banco mais o pacote de derivativos então se você quiser ter uma exposição de 100 mil reais você tem que colocar 100 mil reais então você aqui não está alavancado no caso do derivativo se você quiser ter por exemplo uma exposição de 100 mil reais não necessariamente você precisa colocar 100 mil reais de caixa você pode simplesmente ou pagar um prêmio que é um percentual desses 100 mil reais ou você pode colocar uma margem em garantia e não pagar nada mas nesse caso você está alavancado uma coisa também que é muito legal a visualização da operação quando você faz derivativos você vê um monte de opções lá na conta do cliente o cliente vai ver várias opções e às vezes ele não entende não sabe como é que está no caso do COE gente é um ativo único é uma coisa só que você vai ver na conta é como se você tivesse um CDB ou uma debênture é um único ativo é um pacotinho que já está totalmente montado e você vai estar vendo lá ele na sua conta diariamente ele está lá para você não interessa o que tem lá no meio você já sabe qual que é o cenário quais são os possíveis cenários de ganho ou perda no vencimento e você não vai ficar confuso tentando lembrar do que você tinha comprado o que é aquela operação e também o outro benefício é a tributação única tabela regressiva de renda fixa se você quisesse montar um COE sintético comprando um CDB e daquele banco emissor e comprando paralelamente os derivativos o que você ia fazer você ia ter que pagar duas tributações uma no CDB e uma nos derivativos boa essa é uma grande vantagem acho que essa é uma das grandes vantagens então assim para mim é uma das principais vantagens e o fato de você ver o pacote pronto você não precisa se preocupar com o que tem lá no meio você vê o pacote o dia é um documento oficial que vai estar te dando lá qual que vai ser o cenário então você vai sempre você vai poder voltar nele e lembrar qual que é o seu cenário no vencimento essa visualização da operação como você tem a marcação do mercado você sabe o preço que está o COE sim quando você no momento em que você puder revender o COE passado o período de carência você vai ter sim a marcação a mercado do COE você vai ver o preço onde ele está legal isso abre o leque o leque que era só comprar lá 10 anos atrás agora abriu e você pode investir no que você quiser a qualquer momento por teu estilo apostando em qualquer direção até mesmo na falta de direção e isso em breve vai estar no ar isso em breve vai estar no ar a gente vai estar lançando COEs tanto de ativos locais como COEs em ativos internacionais ou seja vai dar a possibilidade de vocês estarem aí investindo no mundo em ativos que vocês sempre olharem e pensaram eu não quero mandar meu dinheiro lá para fora vou ter o risco cambial ah eu não tenho muito para eu mandar lá para fora só para investir nisso então assim vai dar para fazer COE de ETF ETF americano ETF europeia então vai sim as possibilidades são infinitas muito bom muito bom Maitei muito obrigado pela explicação tenho certeza que muita gente vai gostar até porque vai servir para abrir o nosso leque como eu já falei e apostar em outros cenários em outros países enfim em outros produtos isso vai ser muito bom acho que isso vai ajudar a amadurecer nosso mercado de investimento sim concordo é um produto muito usado lá fora é uma indústria que movimenta bilhões e bilhões de dólares lá fora e aqui chegou no Brasil e chegou na XP isso que é o mais legal de tudo para variar na frente chegou na XP gente tudo de bom então boa sorte e logo logo teremos um COE para vocês com certeza pessoal abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.